Oi pessoal, eu sou Ana Paula Takahashi, ex-aluna do Colégio Platão e falar de Colégio Platão, Platão em concerto é lembrar com carinho de uma fase boa que eu vivi de sair de sala de aula e ainda assim continuar aprendendo daqueles ensaios, daquele tempinho que a gente gastava pra ensaiar com os alunos de outras séries de outros anos, de outras salas, pro festival, a torcida de juntar com as amigas pra escrever paródia rendeu até troféu, de 2005, meu segundo ano, rendeu segundo lugar esse eu guardo com carinho, do terceiro ano também rendeu troféu, terceiro lugar em 2006 de lembrar dessas, na hora de escrever a paródia, na hora de juntar com as amigas aquele friozinho na barriga pras eliminatórias no Ninho da Coruja ou no dia da final é tudo muito gostoso, vale muito a pena participar disso daí e mais pra frente vocês vão lembrar com carinho assim como eu aproveito, tchau 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 tchau